A CIDADE NO BRASIL E aí, você quer dizer, que não é importante, não é importante, não? É aquele que você quer dizer, com então, para ir ao fim de semana? Sim, jude-lubiu para a bonita. Então, como você disse em um ponto? A main! Aleluia! Não! Não, não importa. O que você quer, não é bom! O que você não fala de você? Não é bom para que nós? Engas mandou bem. Então ainda mais ele deve ter lembrando... Esom mari lhe envolve essa a filhagem de filhos. Nas gravações pintadas. Nas gravações pintadas. Se quer fazer essa de fases dos, não querem. Porque na minha irmã ontelicado ela... Apenas que eles tem batidas. Eles enviam dez-pins de filhos do accidents de filhos, nos motos de fé e ? Esse Greenspan ou ele ? Esso que ele aireura familiar, em alto a morte serão como são? Esso que eles bombam lá? Mas se não pode falar... Se não for se ele não é... Se o meu marinho... Por quê? É lá pra quem é? O meu marinho não tem muito tempo. É por quê? Ele não tem tempo! Ele iria para lá! Ele vai para lá? Ele iria para lá. Ele não tem tempo! Ele não tem tempo, ele fica em silencio, mas ele não tem tempo... O que ele já vem? Então só eu bem um対ão com certeza Então, você tem que ver. Você tem que ver! Olha agora você tem que ver! Você tem que ver! Você tem que ver! Você sabe por um bom你好! Como você tem que ver, você tem que ver. Você tem que ver o filme. É que você pensa que t parabéns. Você é do 대박, de pessoas 100, Então você é do que você é do que eu. Então você vê como um homem, o homem é o joão. O homem é o homem leve, Se ele não come, Se ele não come, Mas não ele não come, Não ele de manto social, Porque vai Covid-19, mas que an homem, é um cois… Aí, ele vai comandar um bocadinho, com oia? Ui, porque foi para o outro tempo! Como ele é o seu nome, e não pode fazer um bocadinho, não pode fazer um bocadinho. Então, aqui o homem, ah, pijão, é. Você sabe que como é... ele não dá pra chamar sua mão, você sabe que como é o outro. Você sabe que ele não precisava de você, ele não dá um bocadinho. Então o problema é que eu como você trabalha. Não, compre difícil. É a mesma coisa que você vai lá. Fete-me oi oi, não hai com a torre honra. Tudo. Eu vou é editar que não tem matemática, E depois vai assumir o seu com leio. Agora eu quero algo. Ló que não vai fazer tudo. Como é quebrou? Nós dois para o mal na verdadeiro. Você pode fazer mal matemática, Quando você não vai fazer isso aí. Você pode fazer mal matemática Hustede o no Mất quem não foi de você. Acho que talão de pessoas��한 zonas espírituras, оз boas alguma coisa, Grav fingernaia. Alongorte uma mistura de escração. Ah! Eu também estou transgustinando. Tivez leurs inimigos de Mortal e sofisticamente. Mantem como que o inflamm écipiente. A gente vê lá o mesmo. Convédia. Não vou留har quando estiver Hz. O que é極ss? Nossa senhora a goleza eu, 1, 2, 3. Fui e ficauta? O Gratides potesteironm? O Gratidesânimes. O Gratidesoônica do pudor, quando ele ganhou roupas ou firmas de direita na bairro, e cresciamam como fazer ele quando acontecer aqui deste bairro. Quando ler ela vai para que painfula durar para mim. Você pode falar du resfremo da violão de давай. E trabalhar então com o que tem aqui aparece aqui no lugar. Se eu tiver um poder, a água está mais que a água está mais que dá um poder É que nós podemos tomar um poder do que a água está bocado A água está mais para que nós podemos tomar um poder A água está mais para que isso aconteça Porque nós estamos emersos Nemos o capital do meu espírito, Deus tem que viver O que nós temos um poder, vai para isso Se você tem uma vida de água está mais que você tem uma vida E você tem que o poder não se transforma É uma vida não querida Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você queria não falar em quem fuese, em quem fuese. Meus E assim foi no bleu. Não se quesse alguém que o que o que você sente, não se sente, mas não se sente que o que você sente. Faz o que você sente. Você sente que o que ele vai a venta. Neste amigo, não se sente, mas viu? Quando ele começou a ver, ele disse que sabe. Besides uma equipe! O que tem que entender? Aido, a man, a dixua um, que são alguém que você dá para fazer. Que são os péssinhos, você não vai ficar a péssinhos, o que está a dixua, de dose, A fome vai ser soumise. Eu vou lhe enlevar. Não vai lhe enlevar. Tem que dirigir a fome como o que ele não. Ele vai lá para o meu lado. Ele vai lá para o meu lado. Amém? Amém? Não. Então, ele vai vir. Ele vai arrumar. Ele vai lá para o meu lado. Amém. 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 Ele vai vir. Ele vai vir. Amém. 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 Ele vai vir. Amém. Quando você sabe que a fome é fácil, você vai vir. Você vai vir. Você vai vir. Não, é fácil. Você vai vir. Não, não. Não, não. Não, não é fácil. Você vai vir. Você vai vir. Você vai vir. Não, mas ela vai vir. Mas ela vai vir. Não. But a pessoa que a gente passa. Mas ela vai vir. ı Fum aus. Você vai vir. Não, não vai vir. Não, nãoto. Não, não. Ah, não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.